Oi minhas lindas, hoje eu já estou aqui enquadrada pra gente fazer o nosso vídeo de SOS beleza, SOS maquiagem muitas meninas me escreveram quando a gente fez a resenha da base da MAC da Matchmaster falaram, nossa Ju, também tem uma base que é escura e não uso, paguei caro acho assim gente, não importa se você paga o caro ou barato é uma decepção você ter um produto que está ali encostado, sem uso, certo? então a gente vai dar um jeito nisso você vai precisar de corretivo, basicamente você poderia arrumar com outra base? Poderia mas como eu acho que assim, a base é a alma da maquiagem e é interessante que ela tenha a mesma textura no rosto todo então pra você ter uma base totalmente compatível pra arrumar poderia misturar duas bases mas como eu faço, que eu acho que fica melhor e não altera a performance da base, mesmo que ela seja escura é usar um corretivo então hoje em dia tem as paletas de corretivo que são muito funcionais essa daqui da Pausa para Feministas, por exemplo da Bruna Tavares, que ela fez em parceria com a Tracta, excelente você tem também, importada mais baratinha tem a da Elf, que é essa daqui e importada e bem carinha, mas é o melhor corretivo do mundo a Camouflage 7, que é da Criolan mas eu não vou usar nenhuma dessas opções porque eu sei que a minoria de vocês tem paleta de corretivos em casa eu vou usar um corretivo que ele é clarinho, um pouco mais claro que a minha pele que é o da Chiseido, que eu gosto muito você usa o que você tiver na sua casa e a gente vai iluminar o que, gente? tem muita gente que considera a parte de iluminação um coração aqui no rosto mas, assim, pensando bem o coração funciona melhor pra quem tem o rosto mais fino mais coisa de europeia pra nossa fisionomia brasileira, que geralmente a gente tem mais maçã um pouquinho mais de nariz eu consideraria um triângulo que vai melhor, já que somos mais arredondadas a gente considera melhor os ângulos retos pra iluminação então, o que eu vou fazer? eu vou usar um pincel você pode usar uma esponjinha ou o que você tiver na sua casa mas o pincel é melhor do que o dedo nessas horas porque a gente vai precisar espalhar um pouco mais isso pra que ele não concentre muito então eu vou começar iluminando aqui que seria a nossa primeira área de destaque do rosto que é essa parte aqui da olheira eu vou marcar bem, gente não dá risada eu vou parecer uma indígena moderna da maquiagem mas eu vou marcar bem pra vocês poderem entender aonde é que a gente vai mexer então imagina que isso daqui, ó é um triângulo você começa no cantinho do olho vai até o outro canto desce aqui na base do nariz e já puxa no bigodinho chinês então aqui seria a nossa primeira estratégia de iluminação com um pouquinho mais eu vou fazer o mesmo do outro lado começa aos poucos novamente eu digo que estou exagerando pra vocês enxergarem tá vendo? marcamos aqui beleza? feito isso eu já vou aproveitar e intensificar com batidinhas pra que a gente tenha ó um efeito de cobertura então a gente tá com esse efeito de cobertura já clareando e aqui é a hora que você pode entrar com o calorzinho dos seus dedos fazendo esses movimentos pra que não fique muito carregado viu gente? se essa base é de alta cobertura tenta usar um corretivo bem fininho pra evitar que fique uma coisa assim muito carregada e olha só como o dedo dá liga gente, eu sempre falo isso pra vocês o pincel ele não conseguiu chegar nesse efeito aqui mais natural então a gente já iluminou essa região e agora é muito importante que vocês lembrem pra gente ornar bem isso é importante fazer aqui ó uma parede iluminada no centro do seu nariz e com o próprio dedo você faz o vai-vem mudei de dedo pra ninguém achar que eu tô dando indireta aqui, viu? ó então iluminou o centro o alto dos lados porque assim gente tudo isso tá criando uma harmonia entre o resto e aqui ó a ponta do queixo a gente já transformou bem essa cor e agora percebe que a testa ficou assim vrá totalmente mais escuro com o restinho do pincel eu começo a iluminar aqui ó acima da sobrancelha vem do meio e acima da sobrancelha senti que precisou demais? vamos lá a gente pega um pouco mais então vou marcar ó a gente faz aqui ó como se fosse uma flor aqui no meio e espalha uma das pontinhas acima da sobrancelha a outra acima da outra sobrancelha e o meio você esfuma subindo levemente importante iluminar abaixo da sobrancelha cantinho do olho tá vendo gente tudo isso dá pra fazer com corretivo um corretivo um tom mais claro que a sua pele então é assim comprei uma base mais escura e agora passa ai mas eu também tenho um corretivo que é errei é mais claro junta todos os seus erros que você vai ter uma maquiagem que deu certo é só ter um pouquinho de paciência que tudo dá-se um jeitinho então gente olha só pronto tá corrigido o que que você pode fazer é claro assim que com a cara lavada fica tudo muito mais estranho se eu tivesse maquiada vocês iam ver que bacana o que eu faria agora contornos um blush aquela coisa toda mas você já corrigiu um tom de base que tinha dado errado então não joga seu produto fora é... tenta usar o que você já tem em casa sua criatividade um pouquinho de bom humor que tudo sempre dá certo espero que vocês tenham gostado da dica lá no blog tem a fotinho do antes e do depois eu te vejo no próximo vídeo beijo no coração um dia iluminado uma noite iluminada uma tarde iluminada não importa onde você tá e em que horas que você tá muita luz muito amor eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau